Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro e este é o RetorgamesBR 3.0. Hoje vocês não estão me vendo, estão com alguns probleminhas técnicos na minha webcam, então vamos ter só a captura da tela dos baús do Clash Royale. Hoje vou abrir alguns baús e depois divulgação dos parceiros do último desafio Tusty, do mês passado ainda, vou selecionar 5 para ter aquela divulgação com retenção, certo pessoal? Agora vamos abrindo alguns baús bem bacaninhas, ver o que a gente consegue. Primeiramente vamos no mercado, pegar o nosso baú grátis que a gente tem. 77 de ouro, uma fornalha muito importante, 12 goblins lanceiros, beleza. Ele é basicão, agora vamos para o nosso primeiro baú dourado, temos 3. 247 de ouro, uma torre de bombas, 13 gangue de goblins, 3 fornalhas, hoje eu digo a fornalha, adorei. 24 bárbaros, beleza. Segundo baú de ouro, 248 de ouro, 17 patifes, 19 espíritos de fogo, 4 curas, opa, uma peca, beleza. Por enquanto cartas boas, fornalhas e peca estão no nosso deck principal. 273 de ouro, 5 arqueiras, 1 espírito de gelo, 11 perdão, 21 hordas de servos e torre inferno, beleza. Vamos agora abrir o baú da coroa, temos 583 de ouro, boa, 4 gemas, 12 arqueiras, 19 patifes, temos bastante patifes, o nosso clã está pedindo bastante, gigante real. E 9 cabana de goblins, show. Agora pessoal, vamos abrir o nosso baú gigante, utilizando um pouquinho, 9 gemas, barbado, deixa 460 gemas, vamos ver o que a gente tem. 861 de ouro, bom, 4 gigantes reais, 20 máquinas voadoras, 225 goblins lanceiros, 38 gigantes. É, não foi lá essas coisas, né, mas quebrou o lugar. Agora pessoal, o baú épico que estava esperando a gente, tchan 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 tchan, vamos ver se tem alguma coisa que preste. Olha o barril de bárbaro que eu não tinha, beleza. Outro barril, o de goblins, esse eu já tinha, mas não uso mais. Relâmpago, também não uso mais. E x-besta, também não uso. Oh, está aberto. Próximo baú é o baú mágico, vamos coletar aqui uma recompensa que eu tenho. 48 servos e mais umas moedinhas. Temos que fechar 300. Próxima missão, Valkyrie Goblins, eu não tenho goblins no deck, vou ter que dar uma olhadinha. Beleza. Vou fechar aqui. Tem mais alguma missão? Opa, tenho coleta grátis. Vamos coletar. Show de bola. Certo pessoal, essa foi a partezinha do Clash Royale de hoje. Ah, não vai ter batalha? Não, hoje não vai ter batalha. Hoje foi só abertura de baús. E agora, bora para a divulgação. Então pessoal, vamos lá para a nossa divulgação do desafio Tusty. Lembrando, eu vou sortear 4 parceiros que acertaram o tempo que ele apareceu no último vídeo. O vídeo foi lá de abril. E, durante esse vídeo, durante a partida de Clash Royale, na partida, pode ter aparecido Tusty. Acertando uma, pelo menos uma das vezes que ele passou, já está sendo premiado. Certo? Vamos lá. Lembrando que, para poder ter a divulgação com retenção, tem que pelo menos acertar um dos tempos. Vamos lá. Primeiro, Trothman aqui, nosso parceiro afudido. Opa, cheguei. Goku, Jekiti, hehehe. Interação, hein? Segura o meu likezinho, Naruto. Grande parceiro, mas não acertou no tempo do Tusty ou quando ele passou. Games Imperdíveis, está sempre presente no canal. Conserte o título. É, ele estava com o título errado, eu já arrumei. Muito obrigado, nosso parceiro do Games Imperdíveis. Fagheto PlayBR, like amigo. Like amigo, mas não acertou o Tusty. Mundo variado, like amigo também, ótimo joguinho. Não tinha, não era o joguinho, era só a divulgação, mas está valendo pelo like e a presença. The Lost Gamer, parceiro gringo. Nice video friend. Yes, but, não acertou. O tempo do Tusty. Ó, adorei sua resposta. Já está concorrendo o Tusty. Vamos ver quem acertou o primeiro Goku. Ó, eu mesmo, eu mesmo me sorteei. Eu estava respondendo um comentário de um parceiro. Vamos lá. Eu mesmo me sorteei novamente. Troph Medic sorteado de novo. Mesmo comentário, olha só, tanto comentário. Tecno Touch. Já cheguei me atrasando o like. Muito boa iniciativa em divulgar os canais. É, é isso aí, a gente está divulgando. Paralelamente, a gente vai divulgando os parceiros que comentaram for sorteado. Mas divulgação com a retenção. Só quem acertar. Games Rota Player. Like. Like, então, né? Brigadão pela presença. Lila Aprendiz. Bacana sua divulgação. A Lila Aprendiz sempre presente no canal. Muito obrigada, Lila. Se inscreva no canal dela. O Guia da Cerveja mandou um super like. Mas não acertou o tempo do Tusty. Tio Will Games. Fala, like e compartilhar do show de vídeo. Brigadão pela presença. Brigadão pelo compartilhamento. Mas tem que acertar o tempo do Tusty. Nathanael Zemouros Games. Parceiro, eu mando aqui, ó. Então, meu amigo. O Tusty apareceu duas vezes. E o Goku apareceu três. Parabéns pela divulgação de canais. Realmente, parceiros. E muito sucesso pra você. Realmente. O Tusty apareceu duas vezes. Mas ele não botou o tempo. E o Goku, ele apareceu quatro. Ninguém acertou. Apenas o Nerve Gamer acertou o react dele no outro vídeo. Nesse aqui, foi o Nerve que acertou também. Mas como ele acertou a quantidade. Ele não acertou o tempo. Mas acertou a quantidade. Então, o Nathanael merece sim a nossa divulgação com retenção. Vamos abrir o canal aqui do ladinho. Vamos ver o seu último vídeo postado. E vamos largar aquela retenção bacana. Vamos ver aqui nos vídeos. Pessoal, 541 inscritos. O YouTube faz esse bug direto. Percebam aqui. O sininho está desativado pra mim. Mas eu tenho a notificação dele ativada. Então, o vídeo aqui do Nathanael. Zemurus Games. Ele está jogando aqui o God of War. A nove horas, nessa gravação, é claro. Ele lançou o vídeo. Eu vou abrir. Vou deixar ele rodando aqui. Full. Vou tirar o som. Vou dar um like. Porque eu vou deixar ele rodando enquanto eu continuo a divulgação. E já vou deixar aqui um comentáriozinho. Enquanto carrega o comentário. Beleza. Vou deixar aqui. Show. Parceiro. Você já está participando da minha divulgação do desafio Tusti. Abração. Beleza. Vamos copiar esse comentário. Porque os próximos divulgados também. A gente vai informar que eles foram premiados. Vamos dar um comentário. O like já está dado. E a retenção vai bombando. Show. O Nathanael está sendo premiado pela assiduidade. Por ter acertado o desafio. Temos mais três vagas para a retenção. Games Imperdíveis. Manda aqui. Canal de Onplay. Canal chamando ele de canal mendigo. Sim. Porque ele passava no canal de todo mundo. A mesma mensagem. Paciência. Pokefan World. Canal gringo. Nice vídeo. Thank you. Mas não acertou o tempo do Tusti. Ou pelo menos quantas vezes ele apareceu. Vince. Nice bro. Outro. Outro canal gringo. Muito parceiro. Está sempre aí. Muito obrigado pela presença. Eu aqui. Nem tinha visto. Estava num comentário que eu tinha errado o nome. O Games Imperdíveis me alertou. Project Beats. Muito bom. Outro parceiro gringo. Muito obrigado pela presença. The Loot Gamer. Nice vídeo. Olha só quanta gringa é. Está sendo sorteada. Muito obrigado também pela presença. Finox. Cheguei para deixar 100% aqui. Brigadão pela presença. Pelo like. Pelo 100%. Mas não acertou o desafio Tusti. Extreme Tech Guy. Mais o parceiro brother. Lados gringos. Love Goku Man. Awesome vídeo. As always. Hug like. Um abração. Brigadão pela presença. Vamos ver se é que conseguimos. Mais três pelo menos. Num Games. Mega like amigão. Like 65. Muito agradecido. Games Imperdíveis. Está aqui. Está mandando. É o mesmo comentário aqui. Ele do comentário. Que eu estava com o título errado. E ele me ajudou a consertar. Muito obrigado Games Imperdíveis. Jeff Otero. Bom vídeo. Ele é um excelente meio de divulgar os inscritos. Com certeza. Eu dou a divulgada. Pelo menos no nome de quem eu sorteio. E a divulgação com retenção. Em quem eu sorteio. E acertando o desafio. Games Imperdíveis. Falando do Nathanael. Que acabou de ser divulgado. Meu nome também é Nathanael. Meu xará no YouTube. Kkkkkk. Isso é o Mafamactaboa. Pupa. Like your... A gringaiada está sendo tudo sorteado. Vegadrive. Mais um. Nice vídeo. Olha só. Estou mais famoso. Nos outros países do que no Brasil. Misericórdia. Por que o tio Bills? É verdade. Aqui é um comentário que o Games Imperdíveis fez. Que o tio Bills. Ele trocou o nome. Ele perdeu aquele canal. Fez um secundário. Com um nome todo em chinês. Que ninguém sabe falar. Olha. Só pela quantidade de vezes que apareceu aqui no canal. Games Imperdíveis merece uma divulgação. Ele teve presente. Sempre dá uma retenção bem boa no canal. Lembrando que o videozinho aqui. Do Nathanael Zembrus Games. Está rodando. Bacana aqui. Games Imperdíveis. 4590 inscritos. Vamos ajudar ele a chegar nos 4600. Falta bem pouquinho. É rapidão. Vamos abrir a telinha dos vídeos. O Tael. Que a gente chama. Está trabalhando bastante com narração de jogos. Temos aqui Botafogo Ceará. Figueirense. Londrina. Vasco Botafogo. Inter Esporte. Então assim. Está trabalhando bastante transmissões esportivas. Mas eu vou dar uma força para ele aqui. No Garden Decoration. Que está com poucos views nesse. As gameplays andam meio desfalcadas. O pessoal pede gameplays do canal dele. Mas só aparece mesmo nas transmissões de futebol. Eu vou deixar já o likezinho aqui. O like 22. Pode ver que ele é meu inscrito. Eu estou com as notificações notadas aqui. Mas o YouTube insiste em tirar as aspinhas do sino. O vídeo vai ficar rolando. E eu vou colar aquele comentário. Show parceiro. Você está participando. Da minha divulgação do desafio Tusti. Abração. Cravo o like. E deixo a retenção pegando. Show. Mais dois. Vamos sortear mais aqui. O XX. Claudionor XX. Clã. Comodo Dragons. Nossa. O pessoal tem que dar uma revisada nos nomes dos canais. As vezes fica difícil de divulgar. Like parceiro. Brigadão pelo like. Pela presença. Mas não acertou. O Nathanael Zemurus. Aquele que eu peguei era a quantidade. Aqui ele acertou o tempo. Então já está com a divulgação. Nathanael Zemurus Games. Psycho Sab. Outro parceiro gringo. Bem bacana. Se eu não me engano ele é francês. Ele tem bastante conteúdo legal. DC japonês. Fala brother. Tranquilo. Uhul. Brother DC japonês também está sempre aí. Vegadrive já foi. O Clayton. Aumerito. Mit7 para o sucesso. Achei muito top. Poxa. Muito obrigado. É uma iniciativa que eu tento divulgar a parceria com a retenção. Mas só para quem acerta o tempo do Tust. Nada perfeita. Mandou aqui like. Likezão. Muito obrigado. Vavagamer. Parabéns. Essa tua ideia é genial. O Tust apareceu 7 com 10 minutos. 10 minutos e 25. O Goku apareceu 4 vezes. Acertou certinho. Vavagamer. Merece a nossa divulgação com retenção. Vou aqui esperar carregar o canal dele. Lembrando que o Nathanael está bombando o vídeo dele aqui. O Games Imperdivas está bombando o outro vídeo dele aqui. O Vavagamer nós vamos abrir. 1.256 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 1.300 rapidão. Vamos ativar o sininho. Dia novo. Vamos chegar nos vídeos do Vavag. Vamos ver que ele é o último. Ele trabalha bastante por lives. Principalmente no Truck Simulator. Vamos abrir a última live dele. Talvez a gente não consiga dar full view nessa live dele. Mas. Pelo menos a gente vai deixar rodando um bom bocado. Vamos deixar o likezinho. Ele não deixa a quantidade de likes. Mas o like está dado. Está cravado. Como é um pós live. Vai aparecer aqui embaixo. Igual a sessão de comentários. Vou colar aqui o comentário. E é isso. Ele está participando. Está recebendo a nossa retenção. Última vaga pessoal. Última vaga. Para a nossa retenção. Divulgação com retenção. Kids Channel Toys. Like 69. Outro canal gringo. O pessoal bombou aqui. The Last Gamer. Nasse vídeo bro. Cepal. Cepão era para ser né. Canal novato. Buen vídeo. Like e um saluto. Mais um gringo. Mas não acertou o tost. Videoplace AMV. Top mano. Brigadão. Brigadão mesmo. Esse japonês já foi. Mesmo comentário. Games Imperdíveis. Pessoal que a Games Imperdíveis. Deu nove comentários dele no vídeo. Então assim. Ele participou bastante. Veja de novo. Fernando Braseiro merece. Felipe Neto. Vamos lá. Games Imperdíveis. Olha aí. Como ele foi. O Adriel San. Foi divulgado nesse desafio tost. Então ele já tinha acertado antigamente. Talvez apareça aqui de novo. Vai saber. Não sei se ele comentou nesse. Ainda não foi sorteado. O Dailies 17. Great video. Like. Nem preciso dizer que é gringo. Aqui nem não obtei. Fantastic video. Kisses and good day my friend. Thank you very much. Ó o Adriel San. Falei nele. Apareceu. Like. Muito soda mano. Isso aí. Muito obrigado pela presença. Dramis. Nice video. Mais um like. Thank you very much. Eu mesmo já botei aqui. Quem acertar primeiro Goku. Era a informação do desafio do Goku. Prog. Exclusive. 1989. Coolp load bro. Big like. Thank you. Romanos 1.27. Txhc oficial. Meu Deus. Mas é um nome bem bacana. Já me inscrevi. Muito obrigado. DG Reis. Salve. Like. Brigadão pela presença. Estamos em busca de mais um. Pro desafio Tust. Pessoal. Vamos ver se a gente acha. Canal Colônia. Olá mano. Eu soube que você divulga canais. Que se dedicam no Youtube. Faço vídeos. Aulas. E preciso de divulgação. Pois dá muito trabalho. E acredito que as aulas estão com uma boa qualidade. Como faço para ser divulgado? O canal era ter assistido o vídeo. Que eu explicava direitinho como é que é. Mas canal Colônia. Tá feito aqui de divulgação. Só não vai ter a retenção. Mas muito obrigado pela presença. Headshot. 1942. Like. Muito obrigado. O Diniz já foi. Será que teremos mais algum vencedor? O Hiru. Um monte de letra em japonês. Ah o som. Great vídeo. Mais um gringo. Brigadão. Drams já foi. Vegadrive também já foi. Games Movies. Muito bom vídeo. Amigo. Like. Muito obrigado pela presença. Games Imperdíveis mandou aqui. Probleminha do canal secundário do Tio Bills. Emanuel. Redublagem Tosca. Aí sim. Poxa. Brigadão pela presença. Mundo variado. Likezão amigo. Ótimo joguinho. Lembrando que não era um joguinho. A divulgação. Headshot já foi. Games Alagoas Brasil. Boa tarde. Estou passando aqui para deixar mais um like no seu super vídeo. Como sempre faço. Você é top. Tem novidade no meu canal. Lá no meu canal também. Uma passadinha depois. Certo? Com certeza já passei. Games Alagoas Brasil. Está na minha aba de parceiros no canal. Mas não acertou o desafio Toste. E as mindias. Olá. Vim visitar o seu canal. Deixei um super joinha. Espero você no meu canal também. E é mais uma amiguinha. Fiel. Deixe um comentário no meu último vídeo. Para eu saber que foi você. Sucesso sempre. Muito obrigado. Sucesso para você também. Na próxima. Se acertar o desafio Toste. Eu faço a sua divulgação com retenção. Play with Toys. Great video. Like and subscribe to the channel. Let's support. É. Vamos suportar. Vamos ajudar um ao outro. Thank you very much. Mas sem o Toste ainda. Que desciar no Toys. Like me a 9 já foi. Clebra Correia. Obrigado amigo. Eu já dei meu like e já me inscrevi. Obrigado de coração pela força. Tamo junto meu brother. Nerve Gamer. Olha só. Falando nele. Então segue aí parceiro. Mais um vídeo de divulgação. Mandando. Super bem na divulgação. Galera. Show e parabéns. Goku super legal. Curti a animação. Foram quatro. Quatro vezes que o Goku passou. Toste apareceu nos tempos. Certinho. Tem até o robôzinho do like. Então. O quarto. E último. Mas não menos importante. Vencedor. Foi o Nerve Gamer. Sempre parceiro do canal. Sempre prestando atenção nos vídeos. Ele já foi divulgado um monte de vezes. O desafio Toste. Ele foi o primeiro vencedor do desafio do Goku. Ele só não vai ser de novo do desafio do Goku. Para não ficar manjado sempre ele. Então. Ele foi o primeiro a acertar. O segundo vai ser o divulgado. Mas na terceira ele já concorre de novo. Agora com certeza. Vídeozinho dele. Top da Lara Craft. Fazendo a série. Já está na oitava parte. Like doze rodando. Deixa aqui. Essa tela eu acho muito bacana aqui. Que ele dá um informativo dos dois idiomas. Já deixei o like. Cinco mil inscritos pessoal. Vamos ajudar ele a chegar nos seis mil. Ativem o sininho. Porque o YouTube desativa toda essa naba. Vamos dar um colar aqui. Show parceiro. Você está participando da minha divulgação do desafio Toste. Abração. E deixo o coment. Certo pessoal. Agora vocês sacaram como é que funciona. Acertem o tempo que o Toste passou na tela. Uma das vezes já me adianta. Ele vai passar mais de uma vez. Mas acertou o tempo de uma. Show de bola. Se for sorteado. Vai ser divulgado. Perceba que eu sortei vários e vários. Muitos repetidos. Mas o Nerve Gamer. Foi sorteado uma única vez. Mas ele acertou. Então. Já está aparecendo. Já está com retenção. Que é o que interessa. Certo? Muito obrigado pela atenção pessoal. Não deixe de deixar o like. Se inscreva no canal. Do Nathanael. Zembrus Games. Do Games Imperdíveis. Ele deu um reload na tela. Mas vamos de novo. Não tem por que não deixar rodando. A ideia é que o parceiro tenha a retenção. O vídeo já estava rolando. Mas. Navegador dos infernos deu um reload. O meu like sumiu. Vou dar o like de novo. Minhas aspas sumiram. Vou apertar de novo. Beleza. Será que o meu comentário sumiu também? Ou ficou ali? Vamos esperar para carregar. Nosso brother Vava Gamer também. Com a retenção. Esse vídeo deu mais um reload. Vou deixar rodando aqui. E o Nerve Gamer. Que navegador do diabo? E o Nerve Gamer também. Navegador deu um reload também. Mas eu vou deixar rodando. Tranquilo. Porque a retenção do parceiro é o que me importa agora. Eu vou editando o vídeo. O vídeo vai rodando. Sem problema nenhum. Certo? Se você também quer essa divulgação com retenção. Links dos parceiros vai estar nos comentários. Certo? Muito obrigado pela atenção pessoal. E até o próximo desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.